Olá, Valdemiro Olsen, aqui no bairro Campo da Água Verde, onde acaba de acontecer um acidente agora há pouco. Um mecânico estava fazendo a manutenção nesse caminhão aqui e acabou ficando preso embaixo da carroceria, da cabine aqui do caminhão, e acabou sofrendo alguns ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi chamado aqui e já está deslocando com a vítima no interior da ambulância até o pronto atendimento municipal de Canoinhas. Uma movimentação muito grande. Como é que foi o acidente, amigo? Você ouviu? Eu não estava aqui, sou o pai dele, mas... Ah, o senhor é o pai dele. O que ele estava fazendo? Ele foi trocar um pneu. Foi trocar um pneu? O chão, o chão se mole, a estrutura do chão aqui é mole, o macaco correu. Ah, o macaco correu e daí... Só que, graças a Deus, não foi coisa grave. Só amassou. Pegou na... Qual parte do corpo dele? Na cabeça? Não, das pernas. Das pernas dele? Certo. Mas graças a Deus... Ele conseguiu sair sozinho ou o senhor tirou ele? Sim, eu empuxou ele. Eu vim com uma estrutura com macaco grande para conseguir tirar ele, mas não... Certo, entendi. Já tinha que tirar, graças a Deus. Entendi. Então aí, o pai do... Como é que é o nome da vítima lá? Marcelo. Marcelo. Que idade que ele tem? Vinte e dois anos. Vinte e dois. Marcelo, vinte e dois. Então aí, o caminhão aí. Segundo o pai da vítima, o macaco acabou correndo e caiu sobre as pernas dele, né? Como é que é o seu nome? Adriano Deller. Adriano Deller. E o senhor? O senhor é policial militar aposentado, né? O senhor que... Vocês que ajudaram ao... Tirei meu rapaz de baixo também. O que que aconteceu ali? Virou macaco. Virou macaco. E como é que ele tava? Tava de lado. De lado. Rapaz? Tava preso de lado. Tava preso? Tava preso no palhaço. E como é que vocês fizeram pra tirar ele? Ergueram o caminhão com os pau quadrados. Ah, ergueram com os pau quadrados. E ele tava consciente, assim? Tava. Tava sento, gritando. Então... Você acha que teve alguma fratura ali, assim? Deve ter. Deve ter, né? Deve ter. Certo. Vocês estavam aqui trabalhando e ouviram os gritos dele daí? Tendo um grito de socorro lá, corrimos lá. Aí tiraram. Daí o bombeiro logo em seguida chegou. Ok. Então, parabéns aí pela atitude de vocês aí ter... Auxiliado essa vítima aí nesse acidente, tá bom? Parabéns aí pelo pronto atendimento de vocês. Tá bom? Ok. Ok.